Olá, pessoal. Bom dia. É o Peter Carlos. Vamos começar a nossa aula? Então, por favor, abra os livros na página 64, tá? Page 64. Então, nós vamos aprender preposições. Prepositions of time. Preposições de tempo, de hora. Vamos lá ver. Vamos ver. In the morning, I usually get up at 6 o'clock. De manhã, eu costumo levantar às 6 horas. She comes to the studio on Tuesdays and Thursdays. Ela vem para o estúdio às terças e quintas. Quais são as preposições que a gente tem que usar? Já tem um esquema, já, que você tem que seguir. Em inglês, as preposições têm que ser usadas dessa maneira. Então, at. Você usa antes de hora, né? At 6.30, at 8 o'clock, at night. Quando você vai usar a preposição, tem que usar o quê? In the morning, tem que ser assim. In the afternoon, in the evening. In December. Esse in, antes dos meses do ano, é in. In December, in March, in July. In the summer. No verão. In fall. No outono. In spring. Na primavera. In 2030. O on, você usa antes dos dias da semana. On Saturday. On Tuesday. Singular ou plural, né? On the weekend. No final de semana. Então, nos finais de semana, né? É no plural. On weekends. Quando você coloca a data completa, você tem que usar o on. On July 17th. On September 24th. E aqui. On Christmas Day. Porque tem um day. On Valentine's Day. Então, deixa eu ver aqui. In December, tá vendo? In. Ele não colocou a data, o dia. Quando coloca o dia, você tem que colocar o on. Agora aqui. Complete the rule with at and in. Então, você vai completar a regra com a preposição at and in. In English, we say o quê? Qual que seria aqui? The morning. Seria o at ou in. E o outro? The afternoon. The evening. But. Agora aqui virou, muda, né? Aqui muda. Qual é a preposição que você usa aqui? Vamos ver que já tem um exercício, tá? Pra vocês fazerem já, baseado nas preposições aqui, né? Complete the expressions with the correct prepositions of time. Então, completem as expressões com as preposições corretas do tempo, né? De tempo. Which one is different? Qual é a diferente? In the summer? In 2020? Or at 6pm? Então, vocês vão aqui completar. Qual que você usa aqui? Aqui. Tem uma aqui que vai ser diferente. Tá? Então, vou completando. Complete the sentences, é o número 2. Complete the sentences with the information that is true for you. Vocês vão completar as sentenças com as informações que são verdadeiras pra você. Use the words in parentheses to help you. Vocês vão usar as palavras que estão no parênteses pra te ajudar, tá? Use the correct preposition of time. Então, use a preposição correta do tempo. Então, I get up. Tá falando de hora. Time. At 7 o'clock. My school day starts. O meu dia na escola começa. Time. É hora. Qual é a preposição que você vai usar aqui? My birthday is. Bom, meu aniversário é quando? Lembra? E quando você coloca o mês e o dia, você tem que usar uma preposição que eu já expliquei. I do my homework. Quando? Afternoon evening. Vocês completam aqui. Quando que eu faço a minha lição de casa? À tarde ou à noite? My school year starts. O mês. Month. Aí completa ele, né? Com a preposição certinha. I go to bed. Que hora que você vai pra cama? My 18th birthday is. Então, meu 18º aniversário é. Em que ano? Aí você completa aqui e usa a preposição, tá? Deixa eu voltar o slide. Vamos ver. Agora vocês vão ver aqui, ó. Adverbos of frequency. São os adverbos de frequência. Jacob is always at dance practice. Então, Jacob está sempre praticando, né? Dança. We never see you now. Nós nunca vemos você agora. Aqui seria melhor. Jacob is always at dance practice. Então, o Jacob está sempre na prática de dança. Acho que mais ou menos isso, né? Pra você traduzir. Porque esse dance não é verbo, né? Por causa do at aqui, tá? Prática de dança. Agora aqui tem uma sequência. Tem uma ordem. Cada um desses adverbos de frequência, ele vai seguindo aqui. Esse aqui, ó. Zero percent. Never. É zero. Rarely. Raramente. Então, quanto seria? 10%? Sometimes. Quanto? 30%? Usually. Quanto seria esse usually? 60%? Often. 70%. Always. 100%. É 100%, né? Então, tem uma sequência que você usa esse never, nunca, rarely, raramente, sometimes, algumas vezes, usually, geralmente, often, frequentemente, always, sempre. Look at the sentences. Vocês vão olhar a sentença. Then, complete the rule with before and after. Então, completem a regra com antes, before, and after, and after, depois. I'm rarely late for school. Eu, geralmente, estou atrasado para a escola. I always do my homework before dinner. E eu sempre faço uma lição de casa antes do jantar. After. Adverbos of frequency. Go. Então, os adverbos de frequência vai quando, antes do verbo, be, then, and, e aqui, antes ou depois de todos os outros verbos, all, all, other verbs, tá? Aí, já tem um primeiro exercício para vocês fazerem com adverbos of frequency. Vocês vão reescrever essas sentenças usando os adverbos de frequência que estão entre os parênteses, né? Então, vamos lá. I often study with my friends. Ele pegou o often e colocou aqui. We go to the movies on the weekend. Como que você coloca aqui? Nós vamos para o cinema no final de semana. Nós, geralmente, vamos para o cinema no final de semana. Aí, você tem que encaixar aqui. We usually go, tá? Vocês têm que ficar atentos quando tem o verbo to be, que está explicando aqui. Quando tem o verbo to be, você não coloca o adverbos de frequência antes do verbo to be. Você tem que colocar depois, não é isso? Então, vamos lá. Marcelo listens to the radio. Então, Marcelo completa aqui. Como que fica? Sometimes listens to the radio. Então, Marcelo, algumas vezes, ouve o rádio. E aqui? Aubrey is happy. Olha o never. O never vai depois do Audrey ou depois do Ace? Depois do Ace, né? Aí vocês completam. Aí, façam o resto. I go to bed before 10 p.m. Vocês vão usar o rarely. Eu vou para a cama antes das 10 da noite. Grandpa. Grandpa is in the backyard. Então, o grandpa, como que é? Está no quintal dos fundos, né? Always, sempre. Vocês vão encaixar aqui. Vamos ver o próximo slide. Agora, continuando. Vocês, deixa eu ver aqui, 3, 4, acabou. Agora, esse aqui é o number 4, guys. Vocês vão ter que fazer o quê? Read, release, answer to the questioner. Vocês vão ler a resposta do Willie. Para o questionário. Write sentences about her daily routine. Então, escrevam sentenças sobre a rotina diária dela, né? What's your daily routine? Então, qual é a sua rotina diária? O nome, né? Really. Morgan. I get up before 7 a.m. E levanto antes das 7. Quanto? Never. Com que frequência? Sometimes, or usually. Ela está falando. Ela está respondendo. I take the school bus to school. Então, pego o ônibus da escola para a escola. Never. Nunca. Always. Sempre or sometimes. Sempre. I'm late for school. Olha o late. Ele foi depois do verbo to be. E eu estou atrasado para a escola. O que fica? Sometimes, rarely, or never. Então, eu falei o late aqui. Mas, na verdade, I'm never late for school. Eu queria dizer isso aqui. Never é depois do verbo to be. Que é de verbo de frequência. I do my homework in the afternoon. Com que frequência? Often. Frequentemente. I play video games in the evening. Eu jogo video games. A noite. Então, vocês vão... Quando que ele joga aqui? Often. Frequentemente. Never. Or rarely. Raramente. Tá? Então, eu dei um exemplo lá em cima. Depois que vocês viram aqui, vocês vão ter que escrever a rotina do relay usando a terceira pessoa. Não esqueçam que a terceira pessoa, o verbo muda. Você tem que acrescentar um S, né? Pode ser um I, ES, dependendo do verbo. O ES. Tá? Então, vamos ver aqui. Nesse aqui, você tem que prestar atenção. Tem a regrinha. Pode ser ES. Tá? Então, vamos lá. Really. Usually. Gets up before 7 a.m. Então, really. Geralmente. Levanta antes das 7 da manhã. Tá? Ou então, costuma levantar antes das 7 da manhã. Esse aqui, pessoal. Vocês vão pro próximo. Dois. Vocês vão escrever o quê? Really. Qual que é a frequência? Always. Takes the school bus to school. Tá? Aí, vocês vão completando a sentença. Isso aqui é um challenge. Se vocês quiserem, uma boa que vai ajudar vocês a fixar essas estruturas. Ajuda, né? Então, do the questionnaire in exercise for. É até legal de fazer, né? Vocês vão responder o questionário, né? Pra vocês. E depois, vocês vão escrever. De vocês aí, o verbo na terceira pessoa não. Muda. Porque se você tá usando o pronome I. Não é he, não é she. E não é it. Então, I never get up before 7 a.m. I sometimes take the school bus to school. Aí, vocês vão completando, tá? Vamos ver o próximo slide. Na page 65. Na page 65, é um exercício de listening. Vocês vão ouvir. Aí, vocês vão ouvir. Listen to people talking about after-school activities. Então, vocês vão ouvir as pessoas falando das atividades depois da escola. Match the names in the box with the after-school clubs AE. Então, vocês vão ligar os nomes que estão aqui, né? Que é o Ishiro, Liliana, James, Ryan e Olivia. Com a atividade depois da escola aqui. Depois que termina a aula, tem uma atividade que eles falam e chama aqui after-school clubs. É o nome. Então, volleyball club. Quem que faz? Liliana, Olivia. Book club. Dance club. Tudo club. Computer club. Photography club, tá? Então, volleyball, livro, dança, computador, fotografia. Quem que faz cada uma dessas atividades depois da aula? O número 2. Listen again and complete the ends, the sentences. Vocês vão ouvir novamente e eu vou completar as sentenças. Ryan finishes school at... Que hora que ele termina a escola? He goes to an after-school club on... Então, ele vai para a atividade depois da aula, que é chamado desse after-school club. On... Quando? Que dia que é da semana? Liliana usually goes home on the... Liliana costuma ir pra casa, geralmente vai pra casa, né? On the... Vocês completam. She always gets home. Ela sempre chega em casa. E agora? On Friday. E Shiro always goes to practice on... Shiro sempre vai para praticar o que? On... On... É o dia da semana. On... And Wednesday. Que dia? Tá faltando da semana aqui. Tá? Agora, deixa eu voltar o slide. Um, dois... Deixa eu ver aqui. Ah, continua aqui, ó. The two teams sometimes have... As duas equipes, algumas vezes, tem o quê? Together. Faz o quê? Junto. After their game on Saturday. Depois da partida no sábado. Jane is at a new... Ele tá no novo o quê? James goes... Goes to a club and they sometimes... James vai para um clube algumas vezes. Before she does her homework, Olivia usually... Antes que ela faça a lição de casa, Olivia... Usually o quê? E Olivia learns to make... Ela aprende a fazer o quê? At her school club. Né? Ok? No... Depois do... After school club. Tá? Depois do... After school club. Vamos ver aqui. Continuando na página 65. Tem o exercício de listen. Tá? Listen and complete the chart. De áudio, né? About Logan's routine with the correct form of the phrase in the box. Então, de acordo baseado no listening, vocês vão usar essas frases que estão aqui no box, tá? Tem um cachinho. Watch a movie. Eu assisti um filme. Go to a drama club. Vai pra um... Club drama. Drama. Finish his homework. Termina a lição de casa. Have a snack. Tem uma... Faz um lanche. Listen to music. Ouve música. Play video games. Joga video games. Start his homework. Começa a sua lição de casa. Go to... Basketball practice. Vai praticar o basquetebol. Watch TV. Então, assim, televisão. Have dinner e janta. Então, at his grandma's house. Então, na casa da vovó faz o quê? He has a snack. E o resto. Vocês vão completar. Na casa dele. At his house. O que ele faz? Tá? É uma dessas atividades que vocês vão encaixando aqui. Não esqueçam que vocês têm que usar a terceira pessoa. Então, vocês vão ter que mudar o verbo. Vão ter que acrescentar. Esse aqui é have. É um verbo irregular. Vocês têm que mudar para has. Agora, o resto. Esse watch. Esse acrescento é s. E watches. Go. Goes. Então, todos eles. Vocês vão ter que mudar o verbo. Que é a terceira pessoa. Wednesday. O que ele faz na quarta? Fridays. Olha, é só uma atividade na sexta. Esse aqui é um pair work. Vocês não precisam fazer. Esse também não precisa. A parte de cultura não precisa fazer. Vamos ver aqui. Agora, eu vou passar um listening. O nativo vai falar. Vocês vão ouvir. E depois eu vou ajudar com a interpretação, tradução. Vamos lá. Listen. Opa. Peraí que o Tietchan está procurando aqui. Oh my goodness. Eu deixei fora. Só um pouquinho, pessoal. Um pouquinho de paciente. Deixa eu colocar. Listen. Unit 5 Trending Topics Reading Exercise 1 Addison's Blog I go to Lincoln Junior High School. It's a big school with 1,500 students, and we wear our own clothes. We go to school five days a week, from Monday through Friday, but our school day is long. School starts at 8.40 in the morning, and it finishes at 4 o'clock in the afternoon. When I get to school, when I get to school, when I get to school, I go to homeroom. I study 12 subjects. My favorite subjects are computer science and English. We have a different teacher for every subject, and we move around the school for different classes. My favorite teacher is Mrs. Hamilton. My favorite teacher is Mrs. Hamilton. She teaches the computer science class. Her classes are always interesting. We sometimes make video games in her class, and then we play them. There's a big cafeteria in our school. It opens at 7 o'clock, because some students have breakfast there before school starts. The food in the cafeteria isn't bad. On Wednesdays, we have pizza. Some students prefer to bring their lunch from home. It's usually a sandwich and a drink. We have one hour for lunch. I have my lunch, and then I usually go outside with my friends. Ok, pessoal. Vamos lá. O blog é Edson's blog. O blog é Edson. I go to Lincoln Junior High School. Ela vai para essa escola. Eu vou para o Lincoln Junior High School. It's a big school. Então, uma escola grande with 1,500 or 1,500 students. Então, tem 1,500 estudantes. And we wear our own clothes. Nós vestimos a nossa própria roupa. Então, there is no uniform. Então, não tem um uniforme. We go to school five days a week. Nós vamos para a escola cinco dias na semana. Cinco dias por semana. From Monday through Friday, de segunda a sexta. But, our school day is long. Mas o nosso dia de aula é longo. School starts at 8.40. Começa às 8.40 da manhã in the morning. And it finishes at 4 o'clock in the afternoon. Então, e termina às 4 horas da tarde. When I get to school, I go to home room. Então, quando eu chego na escola, eu vou para esse home room. This is a period every morning when Mrs. Wellston, our home room teacher, calls out the teacher's name in the class roster. Então, esse é um período, todas as manhãs, quando a senhora Wellston, a nossa teacher de home room, calls out the student's name. Então, faz a chamada do nome dos alunos na lista de chamada, que é esse class roster. Esse home room é uma sala que os alunos se reúnem só para mostrar que eles estão presentes e o professor faz a chamada. After that, depois disso, the class starts. Depois disso, a aula começa. The classes are 45 minutes long. As aulas são de 45 minutos. On Thursday, nas quintas-feiras, some of our classes are 30 minutes. Algumas das nossas aulas são de 30 minutos. And we finish school at 3 o'clock. A gente termina, nós terminamos a aula, a escola, às 3 horas. I'm in the seventh grade. Eu estou no sétimo ano. And I study 12 subjects. Eu estudo 12 matérias. My favorite subjects are computer science and English. Então, as minhas matérias favoritas são ciência da computação e inglês. We have a different teacher. Nós temos um professor diferente for every subject. Para cada matéria. And we move around the school for different classes. Então, eles circulam ao redor da escola, para as aulas. Eles vão para as salas para ir para atender as aulas, dependendo da matéria. Eles não ficam na sala esperando. Eles é que vão para a sala. E o professor fica na sala. Não é isso? For different classes. Para as aulas diferentes. My favorite teacher is Mrs. Hamilton. Então, a minha professora favorita é a senhora Hamilton. She teaches the computer science class. Então, ela dá aula de ciência da computação. Her classes are always interesting. As aulas dela são sempre interessantes. We sometimes make videogames in her class. Então, algumas vezes nós fazemos videogames na aula dela. And then we play them. E aí nós jogamos. Nesses jogos que eles criaram. Que eles fazem. It's so much fun. É muito divertido. There is a big cafeteria in our school. Tem uma cantina grande na nossa escola. It opens at 7 o'clock. Então, abre as 7. Because some students have breakfast there before school starts. Então, porque alguns estudantes, alguns alunos tomam café da manhã lá antes que comece a aula. The food in the cafeteria isn't bad. Então, a comida na cantina não é ruim. On Wednesdays, nas quartas-feiras, we have pizza. Nós comemos pizza. Some students prefer to bring their lunch from home. Alguns alunos preferem trazer o seu lanche de casa. It's usually a sandwich. Então, costuma ser um sanduíche. And a drink, uma bebida. We have one hour for lunch. Nós temos uma hora para o lanche. I have my lunch. Eu como o meu lanche. And then... Então, I usually go outside with my friends. Eu costumo sair da escola para fora com os meus amigos. Vamos ver aqui na página page 66. Vocês vão ter que achar aqui, ó. Essas palavras, né? E verificar o significado. Home room, que eu já comentei com vocês. Period. Period. Call out. É fazer chamada. Class. Rester. Esse Rester é lista de chamada. Da sala de aula. Move around. Você sai da sua sala e vai para uma... Vai circular, mover, vai para uma outra sala. Para assistir a aula de um outro professor. E a cafeteria, que é a cantina. Tá? Esse aqui, pessoal. Understanding numbers in a text. Então, entender números é um texto. Numbers in a text are often important. Números em um texto são frequentemente importantes. If you're trying to understand a text with lots of numbers in it. Se você estiver tentando entender um texto com muitos números, né? Underline, circula, sublinha, underline, os números, the numbers. And then, find, e acha, what they refer to in the text. E você tem que achar ao que esses números se referem no texto. This can help you to understand the text quickly. Too. Então, isso pode ajudar você a entender o texto rapidamente também. Esse é uma estratégia de leitura. Reading strategy. Agora aqui tem o listening. Vocês vão... Ou que vocês já ouviram. Agora vocês vão ter que... Colocar aqui, ó. Edson's blog post about her school. Match the topics. Então, vocês... Read and listen. Leiam e ouçam. Que nós já fizemos isso lá, né? To Edson's blog post. Vocês vão ouvir o blog dele, postado. Sobre a sua escola. Vocês vão match the topics. Vocês vão ligar os tópicos com os parágrafos. With the paragraphs. Então, school day week. Onde que está falando isso? É no parágrafo 1, né? Lunch at school. Qual é o parágrafo? School subjects. Qual que seria? Home room classes. Vocês vão escrever. Então, o L2, o L3 ou o L4. Vocês vão encaixar aqui. Tá? O número 2. Are the sentences true or false? As sentenças são verdadeiras ou falsas? Se tiver falsa, vocês vão corrigir, tá? Correct the false sentences. No primeiro. Edson goes to Lincoln Junior High School. Então, é verdadeira ou falsa? It's a small school. Então, no primeiro, é true, verdadeira. Opa. O segundo é falso. Não é uma escola pequena. It's a big school. Uma escola grande. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa com os outros. Edson goes to school Monday through Saturday. Ele vai de segunda a sábado. On Thursday, she starts school at 8.40 a.m. Nas quintas-feiras, ela começa a aula às 8.40 and finishes at 4 e termina às 4 da tarde. Mrs. Weston in her homeroom teacher. Mrs. Weston is her homeroom teacher. Então, essa senhora é a professora dela do homeroom. The classes are 50 minutes. Então, as aulas são de 50 minutos. She studies 12 subjects. Ela estuda 12 matérias. The school cafeteria isn't open at 7 a.m. A cantina da escola não está aberta às 7 da manhã. She likes the food in the cafeteria. Ela gosta da comida na cantina. Então, é isso que você tem que fazer. True or false? Se tiver errado, vocês vão colocar false. Mas tem que corrigir. Por que é false? Aqui tem uma cultura. Culture focus. Vamos ver aqui. Children in the United States go to school for a minimum of 13 years. Então, as crianças nos Estados Unidos vão para a escola por no mínimo de 13 anos. Normally, you start elementary school when you are five. Então, normalmente, você começa elementary school quando você tem cinco anos. And you finish in the eighth grade. Você termina na oitava série. When you are 14. Quando você está com 14 anos. Você tem 14 anos de idade. You start high school in ninth and tenth grade. Você começa o ensino médio no nono e décimo ano. And you finish high school in twelfth grade. Você termina high school, que é o ensino médio, no décimo segundo ano. High school students are twelve, eighteen years old. Então, os estudantes do high school, eles estão entre 14 e 18 anos. Eles têm essa idade. It is sometimes different in different parts of the country. Então, algumas vezes é diferente em diferentes partes do país. Some states also have junior high school or middle school. Então, em alguns estados, eles também têm o junior high school e o middle school. These schools are for grades five, nine. Então, essas escolas são para as séries do quinto ao nono, tá? Vamos ver o próximo slide. Page 67. Na page 67, guys, ó. Tem isso aqui, um writing, exercício de escrita. Complete the text. Vocês vão completar esse texto aqui. About Morgan School Day. Sobre o dia de escola, de aula, né? Do Morgan. Com as informações que estão no questionário. Esse aqui. Ele respondeu. E aí, vocês vão completar aqui. Hi, I'm Morgan. Oi, eu sou Morgan. I'm a student at Jefferson Middle School. Eu sou estudante nessa escola. Middle School. Jefferson Middle School. Nessa escola. It's a small school with five hundred students. Então, uma escola pequena com quinto aluno. Então, school days, nos dias escolares, I... O que que ele faz? At seven thirty. Vocês olham aqui, né? O que que acontece às sete e meia? Então, deve ser ele get up, ele levanta. Então, I get up at... Aí, vocês vão continuando, né? E vão respondendo, tá? Deixa eu ver. Then I take a shower, ó. Eu tomo banho before breakfast. Antes do café da manhã. Depois ele faz mais coisas. Só vocês olharem aqui. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Get up, levantar. Leave home. Sai de casa. Start school. Começa a aula. Daily schedule. Isso aqui é a programação diária. In the morning. O que que ele faz? Lunch. Aqui, o horário que ele almoça. After noon. O que que acontece? À tarde. Favorite school. Daí o dia favorito na escola. Qual que é o dia favorito? Favorite classes. Qual é as matérias favoritas dele? As aulas favoritas, né? O Spanish and History. Esse aqui, ele é... After... Esse é o After School Clubs. Comandos, o que que ele tem? E os outros dias, tá? Vamos ver o próximo slide. No próximo slide, pessoal. Vocês só respondam. Não precisa fazer uma composição, tá? Só responde aqui. Nome, school, completem. Tá? Que vocês tem o anterior. Vocês vão olhar lá que eu já traduzi. Vocês vão responder, tá? Aqui, ó. Sequence Events. É pra vocês escreverem sequência de eventos. Então, de eventos, né? When we want to talk about the order of events. Quando nós queremos conversar sobre a ordem de eventos. We can use words like. Nós podemos usar palavras como... First, primeiro, before, antes, after, depois, then, então, after that, depois disso, and finally. É uma conclusão. Então, aqui o primeiro tem um exemplo pra vocês. First, I get up, then, I take a shower. After that, I get dressed, and finally, I leave the house at 8.30. I take a shower before breakfast. After breakfast, I get dressed. Então, aqui, primeiro, eu levanto, então, eu tomo um banho. Depois disso, eu me visto e, finalmente, eu saio de casa às 8.30. Aqui, outro exemplo. Eu tomo banho antes do café da manhã. Depois do café da manhã, I get dressed, and I get dressed, and I leave the house at 8.30. É só isso que vocês têm que fazer. Ok, guys? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok, guys? This is the last slide of Unity 5. É o último slide da Unidade 5. Tá bom? Thank you, obrigado. Have a nice week. Study. Unfully. Boa semana. Por favor, estudam. Estudem.